Olá seus pintos murchos, beleza? Eu sou a Mojang e hoje eu vou estar fazendo uma votação pra ver quais mobs vão entrar na próxima update do Minecraft. O primeiro mob que nós temos aqui já é um monstro. Chamado Kid Bengala. Bom, e você pode até fazer uma espada de linguiça cortando a jambiana dele fora. Agora o próximo mob que nós temos aqui é o Ratatatai, que também é um monstro e que é o rato mais corno do universo. E até estudos confirmam que esse mob já foi traído por mais de 666 trilhões de mulheres. Sim, e eu sei que isso é muita coisa. Agora o próximo mob que eu quero mostrar pra vocês que também é um monstro, é o famoso Fenton ou Fantasma também. Agora quais desses 3 mobs vocês vão votar? Ei, o meu voto vai ir para o Fantasma, porque achei ele bem interessante. O meu voto vai ir para o Kid Bengala, porque tem como fazer uma espada de linguiça cortando. E a jambada dele fora e eu ando linguiça. O meu voto obviamente vai ir para o Fantasma, porque ele também é um monstro aéreo que nos ataca de noite. E isso vai deixar o jogo mais hardcore ainda o Minecraft com monstros aéreos noturnos. O meu voto também vai ir para o Fantasma. O meu também vai para o Fantasma. E o meu vai ir para o Tatatatai, porque já que ele é corno então, se ele fazer Vucu Vucca com uma vaca, pode nascer um bode de 40 chifres, e eu gosto de bodes. O meu também vai ir para o Fantasma. O meu também vai ir para o Fantasma, porque sim. O meu também. O meu também vai ir para o Fantasma. Então ficou assim os votos. Um votou no Kid Bengala, outro votou no Ratatatai. E oito votaram no Fenton. Então foi o Fenton que ganhou a votação e os outros dois perderam. Agora os outros dois a gente pode colocar numa caixa cheia de mofo e leva. Luz para o Maravilhoso e Extraordinário. Luz para o Maravilhoso e Extraordinário. Vão entrar para a próxima atualização do Minecraft. O primeiro mob que nós temos aqui é a vaca Mubilum, que é uma vaca amarela com flores amarelas. Parecida com a vaca cogumelo. Mas essa é de flor amarela e tudo dela é amarelo. Sim, tudo mesmo. E o segundo mob que nós temos aqui é a Thaís Carla. Uau, sim, a baleia Thaís Carla. E para matar essa baleia, você tem que explodir mais de um quadrilhão de TNTs dentro da barriga dela. E você pode fazer isso porque para a barriga dela mais de um quadrilhão de TNTs são uma TNTs. Agora o terceiro mob que temos aqui é a Lula Brilhante. E que essa Lula ela pode dropar itens de tinta. E que elas vivem no mar como qualquer outra Lula. E fiquem melhores ainda no escuro. E que ela nem é rara para você achar ela mesmo. Por isso ela é muito boa. Mas um problema também é que guardias podem atacar elas como qualquer outras Lulas também. Agora quais mobs vocês vão votar? Mojang, eu só posso te fazer uma pergunta. Claro meu caro jovem, pergunte o que quiser. Mas não é mais fácil você colocar todos os três mobs de uma vez. Ao invés de você fazer uma votação e entrar um só. Olha só, infelizmente não vamos fazer isso porque a votação é um método mais divertido. E deixa entreter mais os jogadores com o jogo. E que só adicionar os três mobs de uma vez fica meio sem graça para os jogadores. Ah tá bom, fazer o que né? Então meu voto vai para a Vaca Mobilum. Porque ela é amarela e ela faz lembrar da minha música favorita de infância. Saudades Vaca Amarela. Você me ajudou a ficar mais quieto. Bem, o meu voto vai para a Taiscarla Uau. Porque então se ela é uma baleia, se ela dar um mortal na terra. Ela pode ser uma nova criatura do Nether. Já que o Nether fica lá pelas profundezas da terra do Minecraft. O meu voto vai ser para a Lula Brilhante porque achei ela interessante. O meu também vai ser porque esses itens que ela dropa podem ser importantes. O meu também pelos mesmos motivos. O meu também. O meu também vai ser. Então ficou assim os votos. Um votou na Taiscarla Uau. Um votou na Vaca Mobilum. E cinco pessoas votaram na Lula Brilhante. Então foi a Lula Brilhante que ganhou a votação. E os outros dois perderam. Agora os outros dois vão ser mais lixos jogados no... Chambizacal da Estima Pagode. Olá mais outra vez seus penteiros de homens das cavernas. Hoje estamos trazendo mais uma votação para ver qual um dos três mobs vão entrar na próxima uma atualização do Minecraft. O primeiro mob que nós temos aqui é o Sr. Sirigueijo de Chernobyl. E esse mob não é um mob inútil. Porque você consegue pegar a garra dele. E com a garra dele você também consegue pegar objetos distantes. Agora o próximo mob que nós temos aqui é o Tattoo. Mais conhecido como Fuleco Safadão. Esse mob também não é inútil. Porque quando ele morre ele dropa o casco dele. E o casco dele é muito útil para fazer armaduras para doguinhos. Agora o último mob que nós temos aqui é o Pinguim. E o Pinguim é um mob bastante brabo. Porque ele é nosso amigo. E eles nos ajudam a pegar nossos itens que foram jogados fora ou perdidos. Então qual um desses três mobs vocês vão votar? Bem, eu vou querer votar. A gente não vai votar em porra de mob nenhum não preguiça jamaicana extinta. Peraí, como é que é? O senhor, agora está no jogo contra você e o mob no fim. Espera aí, gente. Vamos tentar conversar isso na paz e tranquilidade. Conversar na paz e tranquilidade é o caralho feto quadrado. Coloca logo os três mobs de uma vez e para te dar desculpas. Forrapada, seu quadrado lixo perdiçoso. Gente, eu vou quebrar essa câmera para ninguém ver mais essa porra. Isso aí, quebra o seu organismo. Não, não quebra nada não. Vamos conversar sem violência. Minha Nossa Senhora. Puta que pariu.